Ligado no Balanço Geral, eu sou o Cacau Oliveira e bora falar de esporte. Ontem o Vasco venceu no Brasileirão e o Corinthians empatou na Sul-Americana. Veja os gols. Na Neo Química Arena, Corinthians e Racing empataram em 2x2. Os argentinos saíram na frente com o Maximiliano Salas. Yuri Alberto fez 2, empatou e virou para o timão. Mas Gaston deixou tudo igual. Corinthians 2, Racing também 2. São Januário, rodada atrasada do Brasileirão. Vasco venceu o Cuiabá por 1x0. Hugo Moura fez o gol da vitória vascaína. Está aí os gols então de ontem, quinta-feira também de futebol. A gente vai receber aqui nos estúdios do Balanço Geral o presidente Tarcísio Guedim do Marcílio Dias. Ele que está no mandato e domingo tem jogo importante, né Guedim? Mas antes vamos falar da campanha Copa Santa Catarina. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kaka. Boa tarde a todos. Uma campanha feliz, né? Consegui uma classificação, um campeonato difícil, né? Começou bem disputado. Tivemos duas equipes muito fortes fora desse campeonato, que é o João Envílio e o Figueirense. Consegui uma classificação. Agora aí com tudo para as semifinais. Legal. Presidente, a gente está na Copa Santa Catarina e a importância do torcedor. A gente tem algumas imagens também de arquivo da torcida do Marcílio, que é importante estar no jogo desse domingo, 16 horas. Quanto é importante que o torcedor compareça ao jogo? Kaka, nós tivemos no Campeonato Libertadores desse ano agora. A gente viu que os jogos, os primeiros jogos estão meio que decidindo já a questão do mata-mata, né? O mata-fão fez cinco, o carro três. Então é importante o torcedor estar presente nesse domingo junto conosco, apoiar o time em vibrar do começo ao fim, que com certeza o nosso elenco vai dar retorno em campo, mas o torcedor junto com certeza é algo a mais. A gente tem a questão do Márcio Coelho, o time está fechado com o técnico? Desde o começo, né? O Márcio Coelho é uma excelente pessoa, não só em relação ao seu caráter, mas sim em seu trabalho, né? Ele é um trabalho totalmente coeso dentro de campo, o time joga, o time tem as suas jogadas. Não é à toa que classificou, né? Como acabei de repetir, a equipe de tradição não conseguiu a classificação, nós conseguimos, se Deus quiser, vamos buscar essa semifinal. Tem um brinqueio com o Márcio Coelho na coletiva ontem, que a campanha é muito parecida com a do ano passado, não era ele o treinador, era o vaguinho, mas foi legal porque o Márcio ele foi campeão, né? Mas não precisa ser com tanto sofrimento, não precisa ser tão difícil classificar, né? Mas Kaka, cada vez... Não pode perder em casa, por exemplo. Cada vez fica mais difícil, porque a gente é bicampeão, né? Ou seja, os outros clubes querem derrotar o campeão, ainda mais quando tu é bicampeão. E o nosso time, querendo ou não, ele entrou com o status de favorito. Isso dá um peso a mais também. Mas conseguimos mostrar em campo o seu favoritismo, eu acredito que na semifinal nós vamos estar com um time bem forte e vamos conseguir. O presidente falou de goleada, nós tivemos quarta-feira a grande vitória do Marcílio Sub-20 para cima do Havaí na Copa Sul. A gente também tem os gols e queria que o presidente falasse também do trabalho das categorias de base, os garotos do Marcílio. A categoria de base do Marcílio Dias, né? Toda a sua comissão e os atletas, é um orgulho do Marcílio Dias, né? A gente, desde o ano passado, a gente veio conversando sobre a importância da base no clube de futebol e principalmente do Marcílio Dias, né? Ano que vem nós vamos ter a continuidade, né? Vamos ter o 15, o 17 e o 20. Então, nada melhor do que ter esse Sub-20 dando... Sendo exemplo, né? Para quem está vindo, sabe que o Marcílio Dias, além do profissional, vai investir na base e, desde já, parabenizar esses garotos, né, cara? Eu acho que agora tem o jogo contra o Criciúma ou o Figueirense, mas a tendência é que seja o Criciúma, né? Pelo primeiro resultado que deu contra a disputa entre eles. Então, acredito que eles estão naquele clima de revancha. Acho bacana ver isso aí. Eles estão otimistas para pegar, quem sabe, o Criciúma. Então, acredito que a gente possa conseguir também essa vitória e partir para uma final. Presidente, obrigado. E, Domingo, bora para o Gigantão. Gigantão, pessoal, no mínimo 5 mil pessoas naquele estado, né? Vamos juntos, vamos ganhar essa vaga para as finais. Muito legal. Presidente, Tarcísio Guedinho, conversando com a gente aqui no Balanço Geral, no BG Esporte. Final de semana vai começar mais uma edição da Copa Santa Catarina de Tênis. O torneio que revelou Bia Dade e Rafa Matos acontece aqui no Itamirim Clube de Campo. Douglas Oliveira, um dos organizadores, traz mais informações. Tênis Itamirim Clube de Campo, estamos muito felizes de uma vez mais sediar esse torneio à Copa Santa Catarina, a DK Juniors Cup, que será realizada aqui no Itamirim no dia 26 de outubro a 2 de novembro. Esse campeonato, ele tem mais de 450 jogadores inscritos na categoria Kids e 12 anos a nível nacional, na categoria 14 e 16 da América do Sul e também a nível ITF na categoria 18 anos, masculino e feminino. Na categoria 18 anos masculino, a gente tem como destaque o Pedro Dietrich e o Leonardo Storch, e também na 18 anos feminino, a gente tem a brasileira Stephanie Lima e também a argentina Lara Quaglia. A gente então convida você a vir prestigiar esse grande evento que acontece todos os anos aqui nas quadras do Itamirim Clube de Campo, onde a entrada é gratuita e você pode vir assistir e torcer para os nossos jogadores brasileiros e todo o evento. Show de bola. Para a gente fechar o esporte, nota triste, ontem perdemos a Dilson Maguila, multicampeão do boxe. O atleta sofria de demência pugilística. A doença foi diagnosticada em 2013 e é muito parecida com o mal de Alzheimer. Esse médico neurologista explica que o problema é consequência das pancadas na cabeça que o lutador sofreu ao longo dos 17 anos de carreira. Todo atleta dessa modalidade que vai ter esse tipo de trauma, existem formas de você se prevenir, se protegendo, utilizando os protetores que se utiliza hoje para o esporte, por exemplo, não competitivo, para que você não desenvolva essa doença. Mas os sintomas, em geral, demoram alguns anos para acontecer. A doença não tem cura, mas pode ser tratada e tem os sintomas minimizados. Tanto pela família, às vezes o próprio paciente, nas fases mais iniciais, consegue perceber, mas também pelas equipes de saúde que fazem essa avaliação. Esse paciente precisa ser visto por uma equipe multidisciplinar. Então, a fisioterapia, a fonoterapia, a terapia ocupacional e a psicoterapia são fundamentais para que esse paciente tenha uma melhor resposta. Cosme Rimoli, colunista de esportes do R7, conta que, ao lado de Eder Jofre, Maguila colocou o boxe brasileiro na vitrine mundial. Diz também que o pugilista vai deixar um espaço difícil de ser preenchido no boxe do país. A gente sempre foi órfão de lutadores pesos e pesados. O que o Maguila fez, dificilmente alguém vai fazer, porque ele é um fenômeno da natureza, ele é uma força da natureza. Maguila é subestimado, é um ótimo, excelente atleta. Maguila, Maguila é herói do nosso esporte. Quero reforçar o convite, amanhã, 9 horas, estaremos na Praça dos Correios, beijando os bairros, estarei também. E domingo, claro, 16 horas, no Gigantão, Caleb. Volta!